Muito bem, quarto ano vamos para a correção das páginas do livro, as últimas atividades que foi para casa e nós temos aqui a página 169 com um texto, um texto com algumas curiosidades, o título é como surgiu o universo e nesse texto você vai observar que algumas palavras estão mais escuras como o próprio título, ou seja, elas estão em negrito, elas estão em destaque, no meio das outras elas se destacam por causa da sua cor, então, aqui embaixo ele já diz, releia as palavras destacadas, são essas aqui, que estão diferentes das outras, estão destacadas, então, releia elas, explicar, extremamente, explodiu, explosão e expandindo, e responda, quem, aliás, que som representa a letra X nessas palavras aqui em destaque? O som que o X exprime aqui, quando eu digo explicar, é como se eu estivesse escrevendo assim, ó, explicar, só que ao invés de usar o S, nós vamos usar o X, porque neste caso, o X tem o mesmo som do S, explicar, certinho? Assim como em extremamente, explodiu, o som é assim, explodiu, porém, é escrito com X, e aí a gente não lê explodiu, não, nós lemos explodiu, como se aqui fosse um S, então, em todas as palavras em destaque, o som é de S, quem acertou, parabéns. Na segunda, nós temos uma tabela, um quadro, né, onde ele diz para nós lermos e depois comparar a escrita das palavras das duas colunas. Aí eu leio aqui, ó, expulsar e expulmar, expandir, esclarecimento, explicação, espantado, extremo, estritamente, expectativa, esperou, explosão, estrela. Veja que nessa primeira tabela, nós temos um X com o som de S, e aqui nós temos palavras escritas com S, mais o som de S, certo? Então, vamos aqui, próxima página. Continuando a segunda questão, nós temos, assinale as afirmações corretas. A primeira sílaba de todas as palavras, aquelas lá do quadro que a gente leu da tabela, as primeiras sílabas, né, das palavras, tem o mesmo som e escrita com as mesmas letras, né? Aí você observa lá naquela tabela, se o som do X é igual ao som que a letra X está lá dizendo, ou o som dele vai mudar. Ou, se aquelas palavras têm o mesmo som e é escrita com letras diferentes. Por quê? Porque quando nós vimos lá palavras com X, mas o som deles, desse X, é um som de S, né? Então, o som é o mesmo, mesmo som de todas as palavras, tanto da primeira coluna quanto da segunda, mas a letra é diferente. Então, essa alternativa aqui, quem marcou, acertou. Aí vamos para a terceira, tem som diferente, porque nelas o X e o S são letras diferentes. Será que quando a gente lê lá o som delas são diferentes? Não, todas têm o som de S. Tem o mesmo som, porque nelas o X e o S representam o mesmo som, correto. Quem acertou também, parabéns. Terceira questão, a forma verbal explodiu, corresponde à terceira pessoa do singular do passado, do verbo, explodir, que significa causar ou sofrer uma explosão. A forma verbal esperou, corresponde à terceira pessoa do singular do passado, do verbo, esperar, que significa ficar na espera, ter esperando. Observe o quadro abaixo, nos, né? A parte destacada que se repete em cada palavra. No primeiro quadro, eu tenho expló, expló, expló e expló. Vejam que está bem escuro, em negrito. Só que a primeira palavra é explodir, explosão, explosivo e explodiu. E no segundo quadro, nós temos esperar, espera, espera e espera. Tudo igual. Só que a terminação da primeira é esperar, da segunda é esperança, esperando e esperançoso. As palavras de cada um desses quadros formam uma família de palavras, porque todas elas se originam de uma única raiz. Quem é a raiz? Nesse caso, a raiz aqui é expló, expló e expló. Nesse outro caso, a raiz é espera, espera e espera. E essas palavras são da família espera. Essas outras são da família expló, certo? E expló e espera, neste caso, nós vamos chamar de raiz, tá? Por exemplo, a palavra explosão significa um estouro violento. Tem semelhança com a palavra explodir, que significa estourar. Estourar. Ok. Assinale a frase que explica a conclusão que você chegou. Então, podemos saber como é a escrita de uma palavra quando entendemos como se escreve outra da mesma família, correto? Por exemplo, eu não sei como é que escreve, vamos pensar bem que é a palavra explicação. Ai, como que escreve explicação? Será que é assim explicação? Ou, aí eu penso, bem, mas eu sei como é explicar. Então, se explicar é escrito com X, explicação também vai ser. É isso que a afirmação está nos dizendo. Que quando eu conheço, quando entendemos como se escreve outra palavra, no caso, eu sei como é explicar e estava na dúvida de explicação. Então, eu digo, ah, mas explicar é com X. Então, explicação também será com X. Quando consultamos um dicionário perfeito, eu costumo até dizer, né? Não sabe? Vamos para o pai dos burros. Não é esse? E lá, o dicionário é bem detalhado. Ele vai dizer qual é o radical da palavra, no caso a raiz, se é feminino ou masculino, se é um substantivo ou um adjetivo e o significado da palavra, além de dar outras palavras da mesma família. Isso vai depender muito também do dicionário. Nós podemos saber como é escrita uma palavra quando representamos seu som pela letra? Será? É lógico que não, pessoal, porque se eu digo assim, a explicação tem um som de S. Explicação, então, é escrito com S. Geralmente, não é assim na língua portuguesa, né? Então, a dica que fica aqui nesta aula é procurem palavras da mesma família. Não é isso? Digamos que eu tenha dúvida, taxista. Como é que escreve taxista? Aí você lembra, tax? Como é tax? Ah, tax é assim. Então, taxista é só colocar. A raiz é a mesma. Entenderam aí, pessoal? Vamos para a próxima página. Estamos aqui na página 171, tá? Que não é nada de golpe, tá bom? A quarta questão diz, leia as palavras do quadro a seguir. Aí nós temos extra, explicar, expor e especial. Forme uma família de palavras para cada palavra do quadro. Aí, ó, eu tenho aqui a sugestão. Extra. Pegamos a primeira. Vamos escrever palavras da mesma família. Deixa eu dar uma paradinha aqui, para essa câmera relaxar. Pronto. Então, nós temos extraordinário, extravagante, extraterrestre, extravasar. Azar, tá bom? E aí, vocês colocam o C de correto. E na linha seguinte, vocês pegam a palavra explicar. Aí eu já até tinha dado, né? Um exemplo. Explicação, explicativo, explicado, certo? Aqui na quarta linha, eu prefiro que vocês coloquem embaixo, para ficar bem organizado, né? Aqui no meu livro, ele bota um do lado e um do outro. Então, você coloca extra na primeira linha, explicar na segunda linha, expor na terceira linha. E aí, nós temos exposição, expositivo, exposto. Esses outros três exemplos. Eu vou botar aqui, certo? E na quarta linha, vocês vão colocar especial. E aí, a gente tem especialidade, especialista, especialização, espécie. Todos são exemplos de palavras da família especial, tá bom? Quem acertou, está de parabéns. E quem errou, não tem problema. Agora, você não vai errar mais. Aí, vamos para os sons da letra X. A gente vem aí assistindo na TV, A gente vem vendo as videoaulas que a professora Marta posta. E aqui, ele dá uma breve explicaçãozinha, né? Confira, tal. Vamos para a primeira questão. Então, cada um desses cartõezinhos aqui, né? Ele vai expressar o som que a letra X pode representar. O X, ele pode ter o som do Z. O X, ele pode ter o som do X. E o X pode ter o som do S. Leia silenciosamente, ou seja, a gente não vai pronunciar o som. Não vamos abrir nossa boquinha, tá? Vamos ler só com os olhos. E depois, vocês, com a orientação do pai, da mamãe, ou do professor, de alguém que lhe ajude, vocês responderam aí algumas, né? Dessas palavras, vocês podiam ter falado, ditado, né? Sem precisar ter o cartãozinho em si. Só falava mesmo a palavra, pronunciava, né? Então, observe que na palavra excelente, a letra X é lida com a letra C. Ou XC, não é isso? Ou XC, XC, ó. Só que o XC fica só como o som do C, ó. É C, é como se esse X não existisse, certo? A gente não pronuncia o X. Eu estou falando para que vocês entendam, ó. Excelente. Mas quando nós falamos no dia a dia, é excelente. É como se esse X nem tivesse som algum. A gente já viu exemplos nas videoaulas, né? Que o X tem alguns momentos que não vai ter som nenhum. E aí, ele dá exemplos aqui do... Observe que na palavra excelente, a letra X é lida com a letra C. E, na verdade, é XC, né? E aí, nós temos aí palavras que vocês poderiam ter pronunciado, né? Com o som de Z, vocês iriam falar exame. Aí, se a pessoa dissesse assim, eu quero uma dessas palavras com som de X. Aí, você iria falar lagartixa, não é isso? Aí, digamos que o seu pai, sua mãe, alguém, se agora levante o cartãozinho, vocês só pronunciariam, né? Uma palavra. Qual dessas aqui tem o som de S? Aí, você botava trouxe ou falava, né? Trouxe tem som de S, trouxe tem som de S. Era assim, vocês poderiam ter feito oralmente ou não, não tem problema. Aí, vamos para nossa última página. Prontinho. Então, vamos agora para a página 172. Lêem em voz alta as palavras do quadro a seguir e depois confiram com as outras duplas a leitura que fizeram. Então, gente, geralmente, como as nossas atividades sempre são remotas em casa, não tem como a gente compartilhar com nossos colegas da turma, vocês podem estar fazendo com a própria pessoa que auxilia você, que lhe ajuda na hora das tarefas, ou com seu irmão, com um amigo que esteja aí do seu lado, que possa contribuir de alguma forma, né? Então, o que acontece? Será que todas, todos pronunciaram o X da mesma maneira? Então, você tinha combinado aí com alguém, né? Para fazer a leitura. Se for preciso, aí peça ajuda à professora. No caso, o pai, a mãe, um adulto. E aí, digamos assim, você lia todas elas e depois pedia para o seu amigo, seu irmão, né? Alguém que está aí pertinho do lado, lê. Inchada, fixa, exausta o texto. Aí, de repente, vocês iam se ver ou se ouvir, né? Na verdade. E observar que, em algumas palavras, alguém, né? Ou não, pode ter lido de maneira diferente. Por exemplo, aqui na hora, que é muito comum, a pessoa ou você ter lido exceção, e a outra pessoa leu exceção, né? E aí, o bexiga. É muito difícil, porque é algo que é comum, né? Mas o outro disse, bexiga. É isso que a atividade, na verdade, propunha. Para perceber se existe aí a diferença entre a pronúncia do X. Bem, complete os quadros abaixo com as palavras da atividade anterior, distribuindo-as de acordo com o som da letra X. Então, nós vamos pegar essas palavrinhas daqui e organizar aqui. Então, vamos lá. As palavras que têm som de S, aqui, escritas com X mais o som de S, são texto, explicação e exceção. Dessas aqui, que têm som de Z, exausto e exazame. As que têm o som de KS, ó. XI, 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 XI. Quais são elas? Fixo e oxigênio. Uma palavra que não está aqui, mas que também tem esse XI, é táxi. Quem quiser pode colocar aí. É um exemplo mais próximo de vocês, né? Mais do dia a dia. Táxi é como se fosse escrito assim, ó. Táxi. O som é de KS. E palavras escritas com X, com o som do X. Nós temos lá no quadro, inchada, xereta e bexiga. Hum? Tudo bem? Aí, vamos para a última questão. Leia a tirinha, que também explora um pouco do assunto que nós estudamos, mas de uma forma bem lúdica, né? Identifique quais são os assuntos que a tirinha retoma. E aí, nós temos aí. Primeiro quadrinho diz, o camaleão troca de cor centenas de vezes. Aí, tá o camaleão aí, né? No quadrinho do meio. No terceiro quadro, o que é que diz? Será que não tem outra num lilás mais clarinho? E aqui é a moça responsável pelas trocas, né? Então, vamos verificar aí, pessoal. O que é que é retomado aí nessa tirinha bem engraçada? Já que ele muda de cor centenas, né? De vezes, mesmo assim, ele não está satisfeito, né? Ele quer, assim, uma corzinha mais diferenciada. Não é isso? E aí, qual é a sugestão? Hum? Vocês sabem que nós estamos estudando aí os textos informativos, não é isso? Os textos informativos, geralmente, são textos, principalmente os científicos, baseados em animais, na vida desses animais, nas características dos animais, o peso, a alimentação, curiosidades, né? Inclusive, na próxima semana, nós temos aí um texto informativo muito legal, uma aula muito bacana sobre um animal que passou pelo Clodoaldo Freitas. E não é um animal assim qualquer, não. Não foi um cachorro que passou por lá, não foi um gatinho, nem foi mesmo uma salamandra, que é muito comum, tá? As salamandras aparecerem lá no Clodoaldo. Foi um animal muito legal. Ele é muito bonitinho, gente, indefeso. Vocês vão poder acompanhar um pouquinho mais de perto essa passagem, né? Desse animal. Aguardem. E aí, vamos retomar aqui a tirinha. Ela trata do assunto de um animal e traz uma curiosidade, uma característica dos camaleões, que é o quê? A troca de cor. Na verdade, isso é uma defesa, né? Do animal. E alguns animais, por exemplo, a lagartixa, ela perde o rabo, pra que... É um mecanismo de defesa, né? Ela distrai o predador, deixa o rabinho lá pulando e foge, né? E os camaleões da mesma maneira. Então, cada animal tem uma forma de se proteger. É um mecanismo de defesa chamado, né? E aqui ele retoma essa temática dos animais, do ambiente, enfim. As características, onde é muito predominante no texto informativo, tá certo? Então, assim, fica aí, né? Essa... Essa dica que eu dei da próxima semana. Eu espero que vocês gostem muito. E vai ser, assim, uma coisa bem legal, porque é bem mais próxima, né? E é um animal que não é tão comum, né? E vai ser muito bom pra vocês vivenciarem essa experiência. Tá certo? Então, fica aí. Caso vocês precisem pausar, retomar o vídeo, fiquem à vontade. Faça as correções, tirem a foto das páginas e, na sequência, envia na aula.